Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no ar, o nosso tema de hoje é Vou revelar pra você a letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que fica escutando música pensando em você Lembrando, é uma tiragem intuitiva generalizada, então você adapte a sua situação Ok? Quem tá gostando do canal, fala pra mim por favor A energia da mesa hoje é a energia muito maravilhosa da Cigana Sara Cigana Sara Então coloque os seus pedidos, coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta Pra Cigana Sara te abençoar Coloque também três vezes o número oito e a palavra ativar Ative a energia da Cigana Sara na sua vida, nos seus caminhos Viva o meu povo cigano, op tchau riô Que a Cigana Sara te abençoa Vamos descobrir quem fica ouvindo música pensando em você Vou revelar a letra do nome, sobrenome ou do apelido Quero lembrar vocês também da nossa promoção Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é esse, que tá na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas De segunda a sábado, ok? Opção número um é o cristal rosa Opção número dois é o cristal vermelho Opção número três é o cristal azul Faça a sua escolha Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha Dá uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Cristal da cor rosa Quem escuta música pensando em você? Vou revelar agora, hein? E vou revelar também as iniciais Do nome, do sobrenome ou da pessoa Do nome, sobrenome ou apelido da pessoa Que ouve música pensando em você Pra você que escolheu o cristal da cor rosa Temos aqui um quatro de paus Vou falar primeiro pra você que estava conhecendo alguém, tá? Ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa Essa pessoa que escuta música pensando em você É uma pessoa que você tem uma amizade, sim Ou está tendo essa amizade, como eu acabei de falar E essa pessoa faz planos com você Essa pessoa é uma pessoa que está encantada ou encantada com você E essa pessoa, quando pensa em você Pensa de uma maneira muito positiva, tá? Essa pessoa está fazendo planos, está te desejando Acredita que vocês possam sim ficar bem Essa pessoa hoje, ela ou ele, né? Eu falo ela, que significa pessoa Hoje faz planos desejando Ir até você e falar o que sente, falar o que deseja Essa pessoa está pensando em você Com uma energia de amor Com uma energia de união Essa pessoa acredita Que se ele ou ela revelar pra você o que deseja Vocês podem sim ter momentos felizes E podem sim ficar juntos Eu vejo aqui uma harmonia pra vocês terem um relacionamento Uma oportunidade Então, se você está conhecendo alguém Ou tem aquele amigo, aquela amiga que você está afim Tudo indica que essa pessoa Do nada pensa em você ouvindo determinadas músicas, tá? E isso mexe demais com essa pessoa Posso falar pra você aí Vêm momentos felizes pra você Aonde essa pessoa vai sim Colocar os planos em prática Pra poder demonstrar pra você o que está sentindo Aqui é falado que o caminho natural das coisas É que vocês acabem se envolvendo, tá? Aqui fala uma união amorosa Que pode fazer muito bem pra você Como também pra essa pessoa Fato é Que o objetivo desse ser humano aqui É ter algum tipo de envolvimento amoroso com você E vejo ele ou ela lutando por isso Nos próximos dias Temos o nove de copas aqui O nove de copas, ele fala pra gente Que essa pessoa também Deseja ter algum tipo de encontro íntimo com você Vem pensando muito nisso Essa pessoa quer ter satisfação amorosa com você Essa pessoa já até sonhou com isso, tá? E sim, essa pessoa realmente escuta a música pensando em você Pensa demais em você É aquela pessoinha que você está conhecendo Ou aquele amigo ou amiga que você já conhece Essa pessoa te vê de uma forma diferente, tá? E vejo essa pessoa querendo demonstrar isso pra você E até mesmo colocando Facilidades para que isso seja notado por você Essa pessoa vai facilitar Que você note que vocês podem sim Virar até um casal aí Vem aí, gente Uma lealdade muito grande Essa pessoa quando Na verdade, essa pessoa quando conversa com você É uma pessoa muito franca Muito verdadeira Ou verdadeiro, tá? Essa pessoa é uma pessoa leal a você Essa pessoa Eu vejo aqui Uma lealdade muito grande Caso vocês vejam Tem um relacionamento É uma pessoa que você realmente pode confiar O 10 de ouros fala de concretização Essa pessoa que escuta a música pensando em você Você vai ter algum tipo de concretização com essa pessoa Você vai ter aí uma estabilidade E o 10 de ouros fala que é chance de um novo amor Então, se você está procurando Ou desejando ter um grande amor Essa pessoa Que vai ser revelada pra vocês iniciais Tem chance tremenda Que essa pessoa seja seu grande amor E vejo aí Algum tipo de compromisso sério Sendo vivenciado por vocês Então não é uma coisa banal É uma coisa que realmente Vai haver uma história Se assim você quiser Eu vejo aqui Você escolhendo uma direção E algumas pessoas E algumas pessoas Tendo esse relacionamento Com esse ser humano E outras pessoas Simplesmente desprezando O Ais de Copas Fala que pra quem quer ter esse relacionamento Vai ser um relacionamento Que vai te fazer bem Vai ser um relacionamento aí Onde vai te trazer muita felicidade Vai curar o seu coração De algum trauma que você tem No relacionamento anterior Que você ainda aguarda E fala também De uma nova etapa de vida Que vai te trazer aí Amor Felicidade Vai te trazer encantos Que você merece O Sete de Paus Fala pra gente Que essa pessoa Vai lutar por você E já planeja Te demonstrar O que quer Essa pessoa está tomando coragem Está tomando coragem E vai usar a inteligência Pra poder te falar O que quer O que sente E essa pessoa Vai tomar algum tipo de decisão Que vai te surpreender Essa pessoa quer ter você Na vida dele Ou na vida dela E essa pessoa Entra realmente Com força Para poder trazer Uma grande mudança Na sua vida Pra você Que está Querendo uma reconciliação Esse ser humano Está pensando assim Em você Ouvindo música Pensa mais ainda Tá E vem estabilidade Pra vocês Vem momentos felizes Tá Mas Entenda Que vai aparecer Um novo amor Pra você também Além dele Além dela Tá Você vai ter que tomar A decisão de duas pessoas Mas você vai ter Recompensa E alegria merecida Com essa pessoa Que você quer Se você tomar A decisão por ele Logicamente O nove de copas Falar pra gente Que essa pessoa Vem Te desejando Vem demonstrando Que quer você Essa pessoa Lembra muito Dos momentos sexuais Que vocês tinham É uma coisa marcante Na mente dessa pessoa Mas não é só sexo Se a pessoa quer você De novo De novo na vida dele Na vida dela Esse ser humano Aqui eu posso garantir Pra você Que volta Pensando na família Ou querendo ter Uma família Com você Trazendo a estabilidade Pra vocês Cinco de espadas Cinco de espadas Cinco de espadas Fala que essa pessoa Está escolhendo Uma direção E pela lógica A direção É você Por isso que Esse ser humano Vai dar esse passo Tão importante Eu vejo vocês Conseguindo o objetivo De vocês E vocês saindo Do sacrifício O Ar de Copas Fala de uma reconciliação Boa Que vocês vão ter Aonde o amor Vai reinar Aonde vocês vão viver Uma etapa maravilhosa Juntos E vão curar O motivo Da separação De vocês Vão curar Aquele trauma Aquela coisa Que ficou na mente De vocês E vem envolvimento Verdadeiro Com amor e amizade Bastante paixão Sete de paus Fala que essa pessoa Hoje Está tomando coragem Para vir até você E vai disputar você Seja com quem for E quer Limpar a barra dele Ou limpar a barra dela Ou seja Quer curar O problema Que Ocasionou A separação De vocês Essa pessoa Que quer uma chance Vai demonstrar Que está diferente Muito bonito Essa tiragem Que a Cigana Sara Está trazendo Para a gente A energia dela Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Da Cigana Sara Na sua vida Essa cigana maravilhosa Vou revelar Para você A letra do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Vou aceitar Vou aceitar Vou aceitar Caiu Letra N E a letra E Pulou Vocês viram Letra T A terceira letra A quarta letra A letra P A quinta letra A letra R E a sexta letra O Y Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que escuta música Pensando em você Eu sou o Cigano Igor Coloque três vezes O número oito E a palavra Ativar Ative a energia Da Cigana Sara Na sua vida Eu errei Eu tinha falado Três vezes o número sete Mas é o número oito Salve o infinito Participe das nossas promoções Só com a sua energia Eu, Cigano Igor Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta dada via gravação De WhatsApp Ligação de áudio Ligação de vídeo Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp E o WhatsApp é esse Que está na tela do vídeo Resposta no mesmo dia E também fazemos E desfazemos Qualquer tipo de trabalho Espirituais Principalmente Na área amorosa Cristal da cor vermelha Vou revelar pra você Quem escuta a música Pensando em você Vou revelar a letra do nome Sobre o nome Ou do apelido Vamos então? Quem está gostando do canal Deixa nos comentários Tem que se inscrever E ativar o sininho Para ajudar o crescimento Do canal Pessoal Muita gente só assiste Mas não se inscreve Infelizmente Aí não entende Por que não consegue Os objetivos Por que os guias Não ajudam Por que você não ajuda A vida Quando a gente ajuda A gente é ajudado Cristal da cor vermelha Quem escuta a música Pensando em você Vou falar primeiro Pra quem está Conhecendo alguém Ou pra quem já conhece Alguém Algum amigo aí Quer saber Se vai rolar Alguma coisa Entre vocês Bom Posso falar pra você Começamos com Rei de ouros aqui É uma pessoa Tá? Que você já conhece Ou está conhecendo Sim Essa pessoa Está solteira E se você Está solteira O rei de ouros Simplesmente Significa Tá? Que há um grande amor Nos seus caminhos Nessa pessoa Aí Se você está solteira Dependente da sua história Solteiro ou solteiro O rei de ouros Já fala Que há um grande amor Que você vai ter Na sua vida E essa pessoa Escuta a música Pensando em você Essa pessoa É uma pessoa Que eu vejo Que vai trazer Bons momentos Para você Vai te trazer Mensagem positiva E uma harmonia familiar Ou seja Você vai construir Algum tipo de família Com essa pessoa Tá? Ou a família Dessa pessoa Vai ser a sua família Ou vice-versa Fato é Que vai ter Movimentação Sim Vejo também O seguinte Essa pessoa Acredita que você Já tem sentimentos Por ele Ou por ela Então se você Tem um amigo Que você acredita Que gosta de você E essa pessoa Também acredita Que você gosta dele Essa pessoa Que você está conhecendo Vocês vão aí Ter a oportunidade De conversar Vem aí Como eu posso Te dizer Possibilidade Para vocês Ficarem juntos De repente Para algumas pessoas Essa pessoa Não te deu valor Antes E agora Quer te dar valor Essa pessoa Não te notou Antes E agora Está te notando Uma pessoa Que pode ter te ofendido Ou te magoado De alguma forma Um amigo Assim Só que essa pessoa Quer corrigir tudo isso Sabe por quê? Porque está Interessado Em você Ou interessada Em você E hoje Essa pessoa Tem medo Que você Fique com alguém Gosta de alguém E por isso Esse ser humano Está escolhendo Essa direção E vem até você O rei de paus Rei de paus Fala que essa pessoa Está tomando coragem Força Para tomar iniciativa E demonstrar Desejos por você E quando essa pessoa Escuta a música Pensando em você Viaja Imaginando várias situações Com vocês dois juntos Essa pessoa aqui Quer ter você Tem uma paixão no ar Já tem todo um carinho Tem toda uma vontade E essa pessoa Vai usar o lado conquistador Para poder Tentar conquistar você De uma maneira Positiva O rei de espadas Rei de espadas Fala Que o lado racional Dessa pessoa Está funcionando Essa pessoa Tem na mente Que quer você Tá No coração Tem sentimentos E haverá uma grande virada Que vai aproximar vocês Depois de uma conversa Que vocês vão ter Depois dessa conversa Essa pessoa vai ter A certeza Do que você quer Ou não quer Com ele Ou com ela E falo pra você Se você quiser O início De um relacionamento Com essa pessoa Você vai ter Essa pessoa vai querer Depois dessa conversa Franca Eu vejo que essa pessoa Vai ficar Mais feliz E com mais vontade Ainda De arriscar Ter algum tipo De compromisso Com você Porque você Vai demonstrar Verdade Bom senso E razão Assim como Essa pessoa Vai sim Também demonstrar E esse envolvimento Vai acontecer Equilibrado Vai acontecer Com a verdade Essa pessoa Que finalizou Com alguma pessoa Algum tipo De relacionamento Ou essa pessoa Está buscando Você novamente Para corrigir Algum erro Que possa ter feito Com você Para muitos Essa pessoa Pode ter se afastado De você Só que agora Essa pessoa Entende Que você É o caminho Que ele ou ela Deseja É o que a Cigana Está falando Para você A Cigana Sara Está trazendo Para você Para você Que quer uma Reconciliação Para você Que quer Essa reconciliação Rei de ouro Essa pessoa Está voltando Para a família Ou essa pessoa Está voltando Para os seus Planos familiares Sabe aqueles Planos que vocês Faziam Sentados Juntos Essa pessoa Lembra De uma música E quando Escuta essa música Fica pensando Em você Essa pessoa Vem para você Vem demonstrando amor Demonstrando carinho Vem querendo Corrigir Algum tipo De problema Que possa ter cometido Vem acreditando Que você Você ainda Tem sentimentos Para ele E por ele Ou por ela E essa pessoa Não consegue Seguir a vida Dele ou dela Porque fica Olhando para o passado Lembrando de você Você Para essa pessoa É o caminho Maravilhosa Não está Não está com mais Ninguém Esse ser humano Acabou de separar Mas fato é Que longe de você Essa pessoa Está triste Não está bem E veja Essa pessoa Querendo reparar O erro Que cometeu Com você Aí Se você Quiser Você Dá uma oportunidade Para essa pessoa Se você Não quiser Também Você não Dá a oportunidade Porque Vem aí Para você Também Estabilidade Na vida Amorosa Que já Saiu aqui Coloque Três vezes O número Oito Nos comentários E a palavra Ativar Ative a energia Da cigana Sara Na sua vida Que a cigana Sara Abençoe A sua vida Abençoe Cada Cada Familiar Abençoe Seus caminhos Te dê Sabedoria Cristal Da cor Vermelha Vou revelar Os iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Participe Da nossa promoção Caso a consulta Não combine Com você Onde eu respondo Cinco perguntas Com a sua Energia Preço Promocional Resposta Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Desculpa pessoal WhatsApp Está aí na tela Do vídeo A resposta Dada no mesmo Dia de nove Hora Às dezoito Horas De segunda A sábado Tá pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Vários relatos De clientes Conseguir seus objetivos Cada dia Mais Primeira letra Do nome Do subnome Da pessoa Que escuta A música Pensando em você A letra O Segunda letra A letra H Terceira letra A letra Z Quarta letra Temos um S Quinta letra Temos um K E a sexta e última letra Temos um G Do nome Se inscreva no canal Que é muito importante Quando você se inscreve Você está mostrando Para o universo Que você também Pratica o bem E quando você ajuda Você é ajudado Deixe o seu like E ative o sininho Bom Questão da cor azul Quem escuta a música Pensando em você Vou revelar as letras Das iniciais Do nome Sob o nome Do apelido E vamos ver Quem é essa pessoa Está gostando do canal Vamos ver aqui Vou falar primeiro Para quem está Conhecendo alguém Ou já conhece Alguém Tá Oito de copas Oito de copas Fala Que a pessoa Que escuta a música Pensando em você É uma pessoa Que você estava Conhecendo Essa pessoa E essa pessoa Se afastou Mas se afastou Sentindo amor Por você Essa pessoa Queria ter seguido Adiante Só que por algum Algum acaso Esse ser humano Não conseguiu Dar continuidade Na história de vocês E a pessoa Desistiu De te conhecer melhor E para outros casos É uma amizade Antiga Que essa pessoa Gostava gostando Tanto de você Que parou de falar Porque Preferiu se afastar Para não acabar Com a amizade De vocês Mas se afastou Mas essa pessoa Hoje Entende Que pode ser feliz Ao seu lado Tá Então Essa pessoa aqui Eu posso garantir Para você O seguinte Essa pessoa Tem atração física Por você Gosta Do seu poder De sedução Tem desejo E vontade De ter você E tem química Para isso Essa pessoa Não demonstra Sentimentos Mas eu vejo Que vai demonstrar Para algumas pessoas Essa pessoa Vai Se declarar Para você Tá Algumas situações Ela vai se declarar É um amigo Abrida Vai se insinuando Aos poucos E depois Vem a declaração Aonde essa pessoa Vai falar O que quer O que deseja Essa pessoa Lembra muito De você Quando escuta Uma música Determinada Que vocês Ou essa música Lembra você Cada caso É um caso Mas sim Haverá movimentação Favorável Aqui O 3 de espadas Fala Que essa pessoa Hoje está com Mais clareza Do que quer Essa pessoa Está escolhendo Arriscar Com você Está escolhendo Equilibrar As coisas Está escolhendo Se reaproximar Para poder ter Essa amizade Colorida E ficar mais perto De você Demonstrar o desejo Para renovar As coisas Entre vocês Essa pessoa Vai te convidar Para fazer Alguma coisa E essa pessoa Vai sentar Com você E aí Que vai sair A declaração Que eu acabei De relatar De falar Para vocês Essa pessoa Tem sentimentos Verdadeiros Por você É uma pessoa Que te analisa Muito Tem ciúmes Também de você E fica sempre Querendo saber O que você Está fazendo Muitas de vocês Já sabem Quem é essa pessoa Mas daqui a pouco Eu vou revelar A letra do nome Sobre o nome Apelido Para você Que quer uma Reconciliação Com alguém O oito de copas Fala Que essa pessoa Que você quer Essa reconciliação Virou as costas Para você Sentindo amor Nunca deixou De te amar Tentou Tentou levar O oito de você Essa pessoa Tem remorso Tem remorso Com afastamento Tem arrependimento Total Por ter se afastado De você E entenda De uma vez Por todas Essa pessoa Sabe que teve culpa Por isso vai pedir o seu perdão Vocês vão ter A palavra ativar Principalmente Do nome Do nome Sobre o nome Sobre o nome Sobre o nome